Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Seu Inglês Nativo, um canal feito para que você aprenda inglês de uma vez por todas e melhor, de graça. Vamos lá, hoje nós estamos aqui na série dos 365 vídeos. Eu sou Elton, se você ainda não me conhece, eu sou seu teacher e se você ainda não viu os outros vídeos dessa série dos 365 vídeos, todos os dias nós estamos postando um vídeo com conteúdo. Não é aqui em bromação, não é uma dica, não, 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 é aula, é vídeo, com aula mesmo, para que de fato você aprenda inglês, ok? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o how much. Há uns vídeos atrás nós falamos sobre o conteúdo chamado how many. O how many ele é para objetos, para nouns que são countable e o how much ele é para uncountable nouns, ok? Então tem muita coisa que nós contamos aqui no Brasil que de verdade nos Estados Unidos eles não contam e eles usam o how much. E eu quero dar aqui dois exemplos para você, muito clássico e também para que tire a sua dúvida e algumas explicações que a gente vai dar aqui. Então vamos lá. No how much, como já foi falado, ele é usado para uncountable. Se ele é uncountable, nunca vai ter plural dele, ok? Interessante a gente parar para pensar nisso. Se ele é uncountable, não dá para ter plural. Então nunca vai ser there are or are there. Sempre a pergunta vai ser is there, ok? Então vamos lá. Olha aqui. How much milk, how much milk is there? Pera aí teacher, milk, milk é uncountable? Aqui no Brasil a gente fala, você vai na padaria e você fala me dá um leite, me dá dois leites, me dá três leites, me dá quatro leites. Leite é uncountable. O que acontece é que aqui no Brasil a gente tem uma medida padrão chamada litro. Então você chega na padaria, todo mundo sabe que é um litro de leite. Só que lá eles não têm a medida um litro. Eles têm um gallon, a quart, a pint, a cup. Então tudo depende do que você está dizendo. A medida vai depender do quanto você quer. Então não dá para comprar um leite, ok? Por isso que milk, water, tudo que é líquido não é contável, ok? Então olha aqui. How much milk is there? Está aqui a pergunta usando a palavra much. Tudo bem? Tudo bonitinho? Tudo certo? Então usamos aqui a palavra much. Agora na resposta eu quero perguntar para você. E aí? There is much milk. There is little milk. Vamos lá. Much e little são opposites. Então se você quer dizer que tem O, seria o much. Se você quer dizer que tem O, little. Só que nesse caso tem uma pegadinha aqui. Nesse caso teria, se eu só tivesse essas duas palavras, eu teria que usar aqui o little. Sabe por quê? Porque o little pode ser usado tanto na afirmativa quanto na negativa. Só que o detalhe aqui, o much, ele não pode ser usado na negativa. Desculpa, ele não pode ser usado na afirmativa. Só pode na negativa. Mas Elton, e se eu quiser dizer que tem muito leite? Então você teria que usar um sinônimo aqui que seria o a lot of milk. Então vamos lá. Como é que ficaria essa frase se eu quiser dizer que tem muito? There is a lot of milk. E se eu quiser dizer que tem pouco? There is little milk. Show de bola? Vamos para essa frase de baixo aqui. Olha o que diz aqui. How much money? Money também é uncountable. Se você ainda não viu o vídeo que a gente fala sobre as pronúncias, você precisa voltar e ver esse vídeo, porque a gente ensina lá a falar Disney, money. Volta lá nesse vídeo para você ver como é que se fala essa palavra, ok? How much money does she have? How much money does she have? Olha aqui como é que ficaria essa resposta. She doesn't have, agora sim eu posso usar o much sem problema nenhum, porque está na negativa. She doesn't have much money. Significa que she has little money, ok? How much? Sempre a pergunta vai ser no singular, ok? Sempre vai ser no singular aqui, how much money, porque é para usar, para countable. Uncountable, ok? Very good. É isso. Espero que você tenha curtido esse vídeo e se você é novo aqui no canal, eu peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que você não perca nenhuma notificação e se você tem alguém que está estudando inglês ou quer estudar inglês, compartilhe o nosso canal para que mais pessoas aprendam inglês de uma vez por todas, ok? Espero você amanhã nesse desafio dos 365 dias and see you tomorrow. Bye, bye.